Eu vou começar o vídeo mostrando o resultado final de um pequeno trecho de música no qual eu fiz utilizando as inovações do Live9. Eu criei um grupo onde eu vou dar um play e vou mostrar inicialmente qual foi esse resultado. Então, eu tenho uma variação de oito compassos, onde todo esse processo iniciou-se em apenas um loop de vocal e um loop de bateria. Então, eu vou começar aqui no meu browser. É importante lembrar que o browser foi melhorado. Então, essa seção places, uma seção bem interessante, onde a gente consegue adicionar uma quantidade grande de folders para facilitar o nosso trabalho. Não somente aquelas três pastas como a gente tinha na versão anterior, na versão oito. E aqui no meu projeto atual, eu tenho o samples no qual eu já usei e que eu vou refazer todo o meu processo de criação. Então, eu vou pegar inicialmente aqui o meu loop de vocal. Eu vou automaticamente renomear para ter um trabalho organizado. Eu vou dar um play e a gente vai conseguir ouvir que há uma variação de notas aí nesse vocal. Apesar dele estar bem processado, é possível a gente ouvir essa variação de notas. Então, eu vou utilizar uma ferramenta nova, onde eu vou converter essa melodia para um novo midi track, onde ele vai carregar exatamente as notas no qual o programa fizer a análise. E com isso, eu vou ter a melodia do meu vocal carregado no novo canal midi. Ele está fazendo a conversão. A conversão é bem rápida. E eu vou ter essas notas aí, no qual eu acabei de reproduzir, agora carregadas dentro de um rack, né? Onde esse rack eu tenho aqui um som do analog, na mesma melodia no qual o meu vocal tocou. Então, eu dou um play. Interessante a gente dar um play com o metrônomo, ver se alguma nota precisa de quantização. Então, duas notas aqui precisam ser quantizadas. Essa e a mesma nota aqui no terceiro compasso. Muito bem. Então, eu vou usar essa minha melodia para ser o meu baixo. Outra função bem interessante foi o search, que ficou bastante rápido, onde eu digito aqui o instrumento que eu quero, e automaticamente eu já tenho aqui, através do browse, as opções de busca para esse instrumento no qual eu digitei. Então, eu vim em sounds, automaticamente ele já me carregou todos os instrumentos, no qual eu tenho ali o som de baixo, que foi o instrumento que, no caso, eu selecionei. Na minha opinião, uma das mais relevantes inovações do Ableton é o fato da gente ter o preview de cada preset dos sintetizadores no browser. Sem haver a necessidade de a gente carregar, através de um hot swap, de a gente ter que carregar todos os instrumentos para poder ouvir o som. Então, a gente já tem aqui, em áudio, um preview do que a gente vai ouvir, do preset que a gente vai carregar. Então, nesse caso, eu vou escolher esse preset aqui de baixo. E agora eu tenho, tanto o meu vocal, eu vou baixar um pouco aqui, tanto o meu vocal quanto o baixo, tocando a mesma melodia. Uma outra ferramenta nova, que chamou bastante atenção, foi o fato do Duplicate Loop, onde eu consigo, automaticamente, já duplicar o tamanho desse loop, simplesmente clicando aqui direto. Ele já duplicou ali de quatro compassos para oito. E é bem interessante também eu poder fazer a transposição, através dessa nova ferramenta aqui, indicando qual a nota mais baixa, no caso da minha transposição. Eu vou indicar ali, eu quero transpor uma oitava, então eu vou indicar só a segunda oitava, e automaticamente, ele já fez ali o transpose, de acordo com a nota no qual eu escolhi. Então, agora a gente tem uma variação. Muito bem, então eu já tenho aí o meu vocal e o meu baixo. Dentro dos Audio Effects, o Glue Compressor, ele também me chamou bastante atenção, e eu sempre procuro, na maioria das vezes, sair de um preset inicial e ouvir todos os presets no qual me agradam. Então, já viajei bastante, já passei bastante aí por todos os sons, e para o baixo, o que me agradou muito foi esse Low Extender. Eu achei bem bacana, nesse caso aqui, que a gente está utilizando esse timbre de baixo, ele combinou perfeitamente aí com o meu som. Eu vou começar agora na parte da nossa bateria. Vou pegar aqui o meu loop de bateria, vou carregar ele, baixar um pouco o volume, vou solá-lo. Então, aqui é um loop de bateria. Um loop de bateria de quatro compassos, apesar dele ser repetitivo, todos os quatro compassos. E eu vou utilizar uma ferramenta também, onde eu consigo fazer a conversão da bateria para o novo MIDI Track, para o novo canal, onde será carregado ali no Drum Rack, peça por peça dessa bateria. Assim como eu fiz no vocal, agora eu estou fazendo com as peças da bateria. E a partir de agora, eu tenho aí as peças no qual o Ableton fez a análise. Eu não preciso usar todas essas peças, eu não preciso utilizá-las da forma com que elas veio. Eu posso selecionar algumas peças no qual me agradaram mais, e fazer o trabalho em cima delas. Nesse caso aqui, eu vou deixar somente a minha caixa. Vou deixar essa caixa aqui. Porém, eu tenho ela com pouca variação. Eu vou utilizar essa ferramenta, onde eu posso dividir o tamanho do meu desenho da bateria em dois. Então, a cada vez que eu clicar nesse botão, ele vai dividir essa distância pela metade, e vai aproximando cada vez mais uma caixa, no caso, uma da outra. Então, dividir de quatro compassos, ele se tornou dois. E eu ainda posso dividir mais ainda. Então, o que acontece? Se eu der um play aqui agora, eu criei uma espécie de um roll. Ficou uma caixa com bastante repetição. Ficou bem parecido com um roll de bateria. Então, eu vou chamar isso aqui roll. E vou somar esse roll com o meu loop de bateria. Então, deu pra ver que eu utilizei somente a caixa, no caso da conversão, e acabei utilizando da ferramenta aqui de dividir o tempo pela metade, e, com isso, eu consegui gerar um roll bem legal pra somar com a mesma peça da bateria no qual eu fiz essa conversão. Dentro dos instrumentos de áudio, eu também utilizo sempre, e me chamou muita, muita atenção, a melhora do EQ8, principalmente nesse preview do filtro no qual a gente está utilizando. O fato da gente selecionar aqui o fone de ouvido e andar com essa frequência por todo o espectro faz com que a gente tenha uma alteração na frequência, ou um corte, ou um ganho de frequência, dependendo do tipo de filtro que você estiver utilizando, e a gente consegue ouvir somente aquela região. Vou dar um exemplo. Se eu quiser dar um pouco mais de brilho, se eu quiser dar um pouco mais de peso. E outra característica bem interessante foi um high pass, um slope, bem acentuado, no qual a gente pode fazer um corte ali, brusco, tanto de frequências graves, quanto de frequências agudas. Isso é bem legal, é bem essencial, eu sentia muita falta na versão anterior. Voltando aqui ao nosso loop, eu vou duplicar esse meu canal do baixo, e eu vou criar um lead com essa melodia, porém eu vou gerar algumas variações para não ficar a música inteira tocando sempre a mesma coisa. Então, dupliquei, já vou renomear, vou chamar esse de lead, vou alterar a cor dele, esse também vou alterar para não ficar tudo igual. E desse lead, se eu colocar ele para tocar juntamente com o baixo, o que vai acontecer? Ele vai ter a mesma sonoridade, não vai causar tanto impacto. Antes da mudança, eu preciso fazer a alteração de timbre. Eu vou deletar o Glue Compressor, e vou alterar aqui, mais uma vez na minha busca, lead, vou vir aqui, Synth Lead, e vou escolher um lead no qual me agrada. Então, agora a gente vai ter aí a sonoridade dos dois, dos dois reproduzindo junto. Mas eu vou utilizar também, uma ferramenta nova e bem interessante, a chamada Legato, onde eu posso, onde as notas vão, vão terminar no início, na próxima nota. Então, a gente vai ver que todas as notas aqui vão, ter um alongamento, e elas vão, me gerar um som mais contínuo, com essa possibilidade. Então, a partir do momento que eu dei a função Legato, ela preencheu aí, todo o espaço, e ela foi, até o fim da próxima nota, já me gerando, um som, bem interessante. mais uma variação que eu achei bem legal, é eu pegar aqui, essas notas, dessa segunda repetição, na minha melodia, e aplicar a função Inverse, onde ele está invertendo, a posição da minha nota, ele está, simplesmente, fazendo aí, o posicionamento inverso, nessas minhas notas. Então, eu tenho aí, uma variação. Muito bem, onde eu consigo aí, uma variação, bem interessante. Para dar, uma sonoridade, legal, eu vou utilizar aqui, alguns, elementos do Max, eu gosto de usar bastante, o Alto Pan, como se tivesse a função, do Alto Pan, que seria o Alto Rate Pan, esse Inside Out Sky, é um preset, que me agrada muito. E outro, que me chamou bastante atenção, foi o LFO, onde a facilidade, do mapeamento do LFO, foi algo bem legal. Simplesmente, clico no botão Map, e vou fazer o mapeamento aqui, da minha frequência do filtro. Posso escolher, a minha modulação, por frequência, ou de forma sincronizada, e com isso, me gerar, uma variação, bem interessante. muito bem, um outro aspecto, no qual ficou bem legal, é o fato da gente poder fazer também, a automação, aqui na Clip View, na Session View, onde eu posso carregar, um instrumento, vou utilizar aqui, um Auto Filter, no vocal, e eu vou fazer a automação, da frequência, aqui do meu Low Pass, eu vou deixar com bastante ressonância, e vou fazer uma automação, no qual ela será gravada, dentro do meu clipe, e não mais só, na forma, antiga. Para que isso aconteça, eu preciso habilitar, o meu, minha gravação, na Session View, habilitar o canal, no qual, essa gravação vai ocorrer, e botar para gravar. Eu vou parar tudo aqui, vou abertar aqui, a partir de agora, qualquer movimento que eu quiser, vai gravar. Feito isso, eu tenho, a gravação, dessa automação, feita da forma, com o qual, eu, eu, eu fiz ali, no meu Auto Filter. Outro aspecto, mais interessante, é o fato, da gente poder, utilizar, a automação, em forma de curva, onde eu posso pegar aqui, por exemplo, no final, selecionar, qualquer um desses dois trechos, no qual eu acabei apagando, os pontos de automação, segurar o meu comando, Option, e fazer, a automação em curva, onde ele vai ter aí, de forma, mais gradual, essa variação. Então, eu tenho aqui, ele trabalhando em forma de curva, e aqui, ele trabalhando na forma, convencional, na forma, normal. Muito bem, se eu der, vou selecionar, todos aqui, eu vou dar um, vou selecionar todos os canais, e eu vou, dar um play, para eu poder, para eu poder ouvir, toda essa variação que a gente fez. eu como utilizo o Ableton, para as minhas performances ao vivo, um outro, efeito do Max, que me chamou bastante a atenção, foi o Pitch Drop, que é um efeito, onde a gente consegue, fazer com que, que a gente tenha aí, uma simulação, como se o nosso som, estivesse, reduzindo, reduzindo a velocidade, até ele chegar no final. Para isso, eu vou agrupar, todos os canais, selecionar todos, e agrupar, e vou pegar aqui, o meu Pitch Drop, e vou carregar ele direto no grupo. Aqui eu tenho a duração, dessa minha queda, onde eu vou deixar ela aqui, em quatro compassos, e a partir do momento, que eu ativar, esse meu efeito, o meu som vai parando, gradativamente. Vou dar um play. E eu tenho o meu som parado. Vou retomar, só para dar como exemplo, o resultado inicial. E o resultado. Então, essas são as inovações, do Ableton Live, no qual, eu, achei mais interessante, de fazer a demonstração, nesse vídeo, de certificação.